Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa terça-feira, já deixa aquele like seu dedo cansado do carai, já ativa o sininho, já se inscreve no canal, vamos bater 300 mil seguidores. Fala aí bigodinho do carai, o que você tá querendo aí tio? E aí mano, quer fazer uns corre aí. Fala comigo aqui, pô, tá virando de costa, eu sou o que mano? Boa. Que corre você quer fazer irmão? Ah mano, qualquer corre, é a parada seguinte, chegou na hora certa, tá ligado? Demorou. É tu que chegou na hora certa aqui, um monte de trouxa vem pedir trabalho, nunca tem, agora tem mano, é o seguinte, o cara ali do bar, o colega nosso, tá ligado? Começou um segundinho, vem cá, a gente precisa de segurança aqui em volta, eu chamei vocês, como é que é o negócio aqui? Como é que é o negócio aí de vocês aí em volta, como é que é a parada? E aí, nada pra fazer não? Nada pra fazer não, vocês aí? Ah tá, ah tá, chega aí. Calma aí, calma aí, fala necessário aí, só um segundo. A parada é o seguinte, a gente tem um cara ali do bar ali, que é gente boa, ele tá cheio de coisa pra vender, tá com roupa, tá com mochila, rádio, kit, tudo tá vendendo aqui. Tô querendo o cara pra ficar lá na cidade anunciando, que estão vendendo aqui na favela, tá ligado? Só pra anunciar só. Exatamente, anunciar. Você vai pegar lá e vai ficar anunciando, não sei se você tem carro, você tem carro? Tem um Fusca velho. Tá de boa, ela tá de boa. Tá metendo o louco aqui, mano, calma aí, mano, fala com quem tá perto aí, só um segundo. Então, é o seguinte, você tem carro, você tem uma voz boa, fala aí, ah, tem pão, fala o A, tem pão. Fala B agora. B. Tá embaixo. Agora C. D. Não, falei C, né, D não. A gente tá engarupado, vazou daqui. C. Aí ele, pô, pá. Saiu, entrou na roça e vazou. A parada é o seguinte, você vai lá, vai pegar seu Fusquinha e vai sair anunciando, ó. Ah, eu falei um negócio aqui que queria se inscrever? Favela, bandioca, tá vendendo kit, mochila, tudo no preço abaixo do mercado, tá ligado? Cria seu bordão, se vira, você tá querendo emprego? Você vai lá anunciar, eu quero prova do que você tá anunciando, a gente vai dar uma olhada, se você vai tá anunciando mesmo, vai alguém fiscalizar, calma aí, mano, fala perto de vocês aí, só um segundinho, aí é o seguinte, quando terminar, quando terminar, você vai ganhar uma grana, tá ligado? Pelo anúncio, entendeu? Demorou, entendi. Então já vai lá, já vai lá e faz as paradas já, mano, tá vendo? Você viu? Você entendeu o que a gente tá vendendo? Entendi. Fala então, como é que você vai falar mais ou menos? Fala aí. Fala. Tinha um cara no bairro vendo que eu falei, óculos, mochila. Óculos? É óculos, não. Tá metendo louco, hein, mano? Fala de novo o que que você tem que falar lá, vai, vai, finge que você tá anunciando. Vende pra mim, tô aqui parando aqui, vai, vende pra mim. Vai, vende pra ele. Tá procurando, queria comprar um mochila, umas roupas, não? Mas você vai chegar assim com braços cruzados, mano? O cara? Bota uma roupa elegante, tá ligado? Não, vou pôr, vou pôr um terno. Exatamente, exatamente, mano. Faz um bagulho, vai lá, valendo. Vai de novo, vai, vai. Vai de novo, tô aqui parado na praça. Irmão, quer comprar uns kits, umas pés, umas roupas da hora. Nossa, não vai dar nem um bondinho, não vou dar um pés. Uns kits, umas peças? Que porra é essa de peça, mano? Se você falar peça, o cara vai achar que é arma, mano. Porra, tá metendo louco, eu contratei um cara errado, hein, mano. Última chance, vai. Chega direito a pessoa, mano. Vai, vai lá de cima, vai, vai, vai. Não, 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 dá ideia não, dá ideia não, dá ideia não, dá ideia não. Deixa ele, deixa ele, deixa ele, calma aí. Vai. Boa tarde, senhor. Opa, boa tarde aí, rapaz. Bom ou não? Bom, bom pra caramba. Bom. Tá, tem que comprar umas roupas, boné. Boné? Tocinha, a mochila é quanto? Mochila é 30. 30? 30 mil. Tá, não falei o valor, vai, continua, vai, vai. Não, pode continuar, mas não tem, por que que parar dessa aí de óculos, mano? O que que ele falou? Chapéu? Ó, quatro coisas, ó. Kit de reparo pra consertar carro. Roupa pro cara poder, tá ligado? Um vestuário lá pra ele poder trocar a roupa dele. É, mochila e rádio. Quatro coisas só. Vai. Tá, beleza, já aprendi, já. Já aprendeu, mano, que lixo, velho. Precisa vender uma parada, mano, que doido, velho. Vai, vende. Mano, vai, último treino, último treino. Vai, cê sabe das quatro, vai. De novo. Vai. Opa, bom dia. Opa, bom dia. Beleza, cara? Beleza. Ô, tá, vim te comprar um rádio. Ô, irmão. Mochila. Por que que cê fica mexendo toda hora, irmão? Eu não sei por que que cê fica andando e ele falou água. Falou, velho. Pô, falou água, mano. Eu não tô entendendo se cê falar não, velho. Caralho, velho. Pô, só vim moleque burro, mano. Não dá não, água. Qualquer fita aí. Vai lá, vai lá, vende lá, vai. Eu quero ver chegando o pessoal aqui pra comprar os negócios, tá ligado? Vai lá, vai lá. Bota uma roupa certinho. Depois eu te pago. Vai, vai lá, vai lá. Falou. Falou, vai lá. Caralho, velho. Que moleque trouxa, velho. O bicho não sabe vender. Ele não tem nem cabeça pra falar, mano. O cara tava vendendo... Eu falei quatro negócios e o cara queria vender água, velho. Você tá vendendo óculos? Aí tu... Não, velho. Não, não vende... Você quer vender boné? Não, velho. Não, não vende boné, não. Vou esperar ver se esse idiota vai voltar. Alguém vai vir aqui, mano. Peça esquisita e falou peça. Peça, é? Tu acha que é arma, velho. Parece idiota, mano. Do nada. Do nada ele manda uma peça. Caralho, galera. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Vou ver o que vai dar isso aqui, velho. Ô, trouxa. É só te perguntar. Você que tá organizando o negócio da luta lá, né? Não botou meu nome ainda não, né? Crico de sol, né? Não. É, crico da mãe de homem. Ô, é, é, é. Cadê? Cadê? Como é que faz aí? Quem tem que pagar? Calma aí, calma. Deixa eu preencher aqui, tio. Cadê? Vou precisar... O que que vai precisar? Meu nome é... Erivaldo. Passaporte 49.858. Erivaldo 49.658. E qual que é a outra coisa que você tá querendo? Calma aí, pô. Erivaldo? É, Erivaldo. Não, mas aí que tá... Esse nome é o que vai me anunciar? Não. Vai anunciar seu vulgo. Ah, tá. Já falei. Meu nome é Erivaldo. Passaporte 49.658. Ô, mas esse passaporte... Ué, ué, ué. Então tá falsificado? Bota aí 2750, então. Mas você acha que eu vou botar o meu de verdade? Eu sou vulgo, velho. Você vai ficar botando o nome dele na pista, não é? Exatamente, pô. Penta um aí e joga lá. Vulgo, vulgo. Vou botar lá, é... Deixa eu pensar aqui, velho. É que eu vou ganhar essa parada, tá ligado, velho? Não, não. Spider Silva, não. Bota lá, é... Não, não. Já sei, já sei, já sei, ó. Como eu sei que eu vou ganhar isso aí, velho. E eu vou tentar aí, tá ligado? Fazer com que as pessoas se espelhem aí, né? Na vitória. Bota Esperança da Silva, velho. Esperança. Vamos botar aí. Esperança da Silva, Esperança, é. Aí eu tenho que te pagar a conta? Lá embaixo, calma aí, calma aí. O que que tá falando aí? O que que você tá falando? Ali embaixo, embaixo da ponte, né? Lá embaixo da ponte, ó. Quem tá debaixo da ponte? Esse carro tava rodeando a favela muito lento, pô. Tá, tá de boa. Como é que eu tenho que te pagar alguma coisa? É, 5 mil com a conta 12. Aqui no bequinho, no bequinho, no bequinho. Traz no bequinho, no bequinho, pô. No bequinho. JJ, mano, e aí? Vem, 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 vem. Entra com ele aqui, entra com ele aqui. Vem, 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 vem. Vem, caveira, JJ. JJ? Pô, traz esse cara aqui no conceito, aqui no redor. Vem, vem cá. Esse cara tava lá embaixo, lá? Metendo o louco? Ele tava, hein? Cadê o cara? Ele tava lá embaixo, tipo, meio. Ele tava deitado, agachado lá. E aí, irmão? Qual que é o seu nome? Já revistou ele? Já, já, já. Qual que é o seu nome, irmão? Comida, comida 500 pontos. Vai abrir a boca, não, irmão? Onde tá aqui no redondo. Dá um redondo pra ver ele acorda. Caralho, velho, vai. Tá bom, tá bom. Vamos ver se ele acorda. E aí, irmão? Olho vermelho, hein? Aí, tivemos a informação que o cara de olho vermelho é informante, né? É um cara da Civil aí, hein? Tivemos essa info, hein? Vou matar. Esse aqui... Não, não. Pegaram o outro? Pegaram o outro cara? Não, não. O poste tomeu. Demorou, demorou. A parada é a seguinte. Esse cara aqui não vai falar nada, não? Perdoa a língua? Bora, irmãozinho. E aí, irmão? Não vai falar nada, não, velho? Por minha cabeça. É, então. E aí, você viu pra caralho, irmão? Não vai falar nada, não? Nada pra se defender? Nada pra se defender, irmão? Traz a faca lá. Vai dar tiro aqui, não. E aí, pode dar ruim. Traz a faca. Vou pegar, vou pegar. É, irmão. Parada. Se você não vai se defender, o bagulho vai ficar ruim pro seu lado, hein? O que ele tinha? O que ele tinha no bolso? Poxa, é o revistorio legal. Ele tinha 500 pontos, comida, rádio, roupa, essas paradas assim. Cadê? Ninguém pegou, não? Dá uma bala só, vai. Que outra! Atira daí, já. Tá metendo louco, caralho. Foi lá embaixo. O cara tava lá embaixo, guys. É onde que a gente processa. Lá embaixo, lá, ó. Fitando lá embaixo. O cara pegou ele. Olha lá, 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 lá. Eu suspeito que ele foi norte, mano. Pior, tem que ir lá pegar, hein? Tem que ir lá pegar, hein? É do cara, certeza que é dele. Ah, é o carro preto que eu vi, mano. É o carro preto que eu vi, mano. Cheguei. É o carro preto que eu vi. Tá debaixo da ponte ali, paradão. Vai lá pegar, vai lá pegar. Esse carro preto tava ali naquele... Ó, ali, tá ligado? Ali, ó. Naquele prédio zão gigante ali da polícia. Ele tava bem ali dentro, eu vi ele, mano. Não, ele não tem o que fazer, mas tomou uma bala, tá certo. Aí, mano, já pegamos o trouxa ali. Tava investigando nós. Eu já volto com vocês. Tem que pegar o outro cara que tava com ele, hein, mano. Ele tava de poste mesmo? Poste branca. Poste branca, né? Eita, porra! Caralho, o cara caiu. Olha que bonito, hein, velho. Caralho, velho. Tá porra, calma, num bequinho, velho. Nossa, olha lá. Eu matei a galera. Caralho, a galera que foi pegar o carro, mano. Olha lá, é o mesmo carro. O carro só cabe dois, foi três. Olha o moleque burro, velho. Tá bom aí, mano? Tá bom? Já, ela. Eu matei dois lugares no carro e foi três caras, mano. Leva, traz isso aqui pra cá não, vai. Desmoxar isso aí logo, velho. Traz isso pra cá, não. Ah, porra, não tinha velho, não tem velho mesmo? Que que é, que que é? Não sei o que aconteceu, não. Tá igual um idiota aí, porra. É, tô camufrado, né, patrão. Tá camufrado. Tô esquisito. Ah, cara aí. A mafia tá perguntando se quer alguma coisa. Caraca, agora, agora não, velho. A gente tem que ir. É, mas e aí? Não tô vendo uma arma, né? Acaba, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa encomenda agora, ó. Eu vou fazer essa encomenda agora. Se não ficar ali a contagem certinha, eu vou começar a dar bala. Aí vai acabar. Porque vai ficar assim não, eu vou ficar gastando dinheiro não, mano. Coloca tipo, cada um cuida da sua na sua casa, você não acha melhor? Não tem essa não. Tem que tá ficando com um monte de trouxa aqui, caralho. Poxa, eu vou ver a contagem aqui de arma que tem aqui desses moleques, mano. Deixa eu ver aqui. 5K. Então manda ele vir aí pra falar alguma coisa. É, ele tá trazendo um novo projeto. Bem, moro, manda vir que eu tô esperando. Vambora, vambora. Vou esperar esse cara chegar, eu já volto com vocês, velho. Fala aí. Caralho, mano. O cara ali parece o técnico da seleção de 2002, não? É o Freak Style, pô. Não, ele tá parecendo aquele cara lá, o Filipão, velho. Caralho, o Filipão, velho. Cara dele, ó, cara de mal, velho. E aí, fala aí, colega, o próprio. Fala aí, Freak Style, fala aí. Tá um tempo no rádio aí, só um segundinho. Então, mano, é o seguinte. A gente tá abrindo o jogo do bicho aí na cidade. Eita! É. Jogo do bicho? E a gente vai precisar de uns cambistas aí, entendeu? Hum, entendi, entendi. Vai montar aí vários cantos aí da cidade, entendeu? Vamos espalhar na cidade inteiro. É, aqui na favela também uns cambistas. Um cambista, né? Alguns cambistas aqui pra cobrar, entendi. Exatamente. Eita, mas aí que tá, né, mano? Tem que ser muito cara a confiar pra ficar aqui, velho. Mas aí ia sair de vocês, tá ligado? Ah, tipo assim, botar um losso pra fazer isso aí. Sim, sim. Tirar um de vocês. Mas aí, se isso tá ligado, o cara não vai fazer isso aí de graça não, né? Óbvio, mano. Tem que ir a porcentagem, né? Sim, entendi, entendi. Tem que ir a porcentagem em cima daquele arrecadar ali, né? Exato. E como é que vai funcionar essa parada do jogo do bicho? Então, vai ficar o cambista, né? Aí a galera vai colar pra fazer o jogo. O cara vai chegar ali, tipo assim, joga o jogo de bicho. Ah, eu sonhei com 35, 40. Vai chegar ali, ó. Eu quero apostar 35, 40. Aí demora o quê? Todo dia vai ter um sorteio? Ou a cada três dias? Então, a gente vai trabalhar só com a Federal do Sábado. Ah, de Sábado, né? Todo Sábado. Todo Sábado, irmão. Porra, vai dar o dinheiro quem acertar, hein, mano? Uma bolada, sim. Pode ir crer, dá pra implementar isso aqui na favela, sim, pô. Só, só, só. É que a gente tem bastante arma aí já, só falta só umas pistolinhas mesmo aqui. Ah, tranquilo. Tá, coisa. Mas depois a gente vai fazer uma encomenda maior aí. Beleza. Aí, também outra coisa pra vocês aí, se vocês quiserem mochilas, essas paradas, tudo aí. Ah, tranquilo, beleza. A gente tá vendendo tudo aí agora também. Tem uma tabelinha de preço, velho. Deixa eu dar um... Cadê o... Qual que é a tabela de preço? Fala pra eles aí. E a água, e a arma, né, pô? Era o voce apresentar o bagulho, pô. E a roupa, 4 mil. É, 70 mil aí, o E-T-Lob, e o E-T-Lob. Depois a gente pega uns kits, repara que nem vai precisar bastante. Demorou, demorou, demorou. Guys, é o seguinte, hein. Oh, olha ele, o Fusca, o Fusca, o Fusca. É o cara, é o cara que tá anunciando. Cadê? Deixa eu ver se é ele. Deixa eu ver se é ele, deixa eu ver se é ele. É ele, hein, ó, ó. Ó, o cara que eu botei pra anunciar, aí, mano, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver se é ele mesmo. Hum! Dá hora mó, bem. Olha, mano, olha, mano. Oi, mano. Olha, mano. Ei, mano. Oh, oh, oh. Mano, olha só, aí, olha só, aí. Eu vou fingir, mano, eu tenho que fazer uma voz toda idiota aqui, velho. Mas que ele vai saber que sou eu, hein, por cima, velho. Ó, se liga, se liga. Ah, mano. Ei. Oi, oi. Você sabe quem vende mochila aí, não, velho? Sei, não, parceiro. Sabe não vocês aí, quem vende mochila? Eu vendo, eu vendo, mano. Vendo, quanto que é? Quanto que é, mano? Então, mano, eu levo você lá pra comprar, é lá na favela da mandioca. Ah, vai dizer que eu vou pegar o dinheiro, então, ali. Demorou, demorou. Ah, ele tá vendo? Ele tá anunciando aí, mano. Mas eu não vejo ele anunciando, não, meu tio. Eu não tô vendo ele anunciar, não, mano. O Civil tava passando devagarzinho aqui. Ele tá metendo no louco esse trouxa, hein, mano. Eu falei pra ele ficar anunciando ali na frente. Ó, a Civil de novo. Eu quero pegar a poste, mano. Tem uma poste que eu quero pegar, tio. E aí, o trouxa? E aí, o trouxa? O que que é? O que que é a parada aí, irmão? O que que é o negócio aí, irmão? O que você falou? O que que é? Pra tomar, ele é uma porrada. Deixa eu ver esse moleque aqui, vai. O dólar é uma bicuda, derruba os dois, mano. É o trouxa. Ah, meu Deus do céu, do céu, velho. Vou ter que pegar esses caras, velho. Ai, caralho. Ah, já fumaçou a moto, velho. Pega aqueles dois ali. Onde você tá? Aqui, ó. Aqui do seu lado, você é burro. Pega os dois da moto. Você viu que os dois da moto passando aqui? Ah. Manda os caras pegarem os dois ali, eles ali, ó. Manda, eu vou pegar esses bichos, velho. Espera aí, tiozão. Toma aí, vai. Vai, tiozão. Tomou, deu um chutão na barriga aí já, velho. Vai ficar metendo louco. O cara fez eu quebrar por causa da moto, velho. Esse bicho trouxa, velho. Bora, bora, bora. Bora. Vai, vai, vai. Ele tá indo na frente aí, tá indo na frente. O cara é doido, mano. Meteu o louco, ó. Passou me xingando de trouxa e já era. Meu Deus, mano. Quebrou a minha moto, velho? Não, não pegou. Quebrou a minha moto, sim. Olha o cara do Fusca tá ali, ó. Olha o cara do Fusca. Acho que ele tá anunciando lá a parada, hein. Aquele cabelinho rosa lá, ó. Olha isso aí. Olha isso ali, olha isso ali, olha isso ali. Garage 2. Garage 2. É pra matar o cara não, irmão. Ele tá saindo aí. Não tá pra matar o cara não, cara. Só que pega ele, tio. Direita, direita, direita. Direita. É isso ali, ó. A gente tá atrás dele aqui. A gente tá de citã. Ele tá aqui na praça. No centro da praça. Passando na frente aqui. Virou à esquerda. Tá em sentido a principal, a rodovia. Só tá assim, à frente da garagem. Garage 1. A frente da garagem. Tá parado aqui. Parado na praça. Vamos primeiro ali. Vai ali, vai ali. Vamos ali, rapidinho. Vai ali, vai ali. Se quiser, eu vou junto aí também. E aí, irmão. Como é que é o negócio que você falou lá pra mim lá? Como é que é? Tá falando aí o parceiro aqui, mano. Falou o que pra mim ali na moto? Porsche preto? A de moto tá na praça. Esse cara tá trocando de cor. Porra, gente. Ah, pode crer. Pode crer, tiozão. Vamos embora, vamos embora, é, parceiro. Pode crer, pode crer, então. Cadê, cadê? Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos embora, parceiro. Chega aí. Fala aí. Não, porra, não manda o nome pra você não, relaxa. Não manda o seu cara aí, cara. É afogado, hein. É, eu tô ligado. É afogado, mano. Relaxa, relaxa. É, minha parceiro. Vim com ele. Mano, mano, eu te recomendar você não ficar nessa moto aí, não, tio. Não, fica de boa, fica de boa, fica de boa. Vocês vão demorar aí, mano? Eu tô aqui, mano. O que vocês têm que fazer? Não, vamos embora. Não tem pra mexer. Você tá aqui, o caralho está aqui, porra. Abordar o cara, cara. Ele lá na praça. O cara tá na moto aqui, velho. Pô, meia hora, mano. Ele tá falando com o cara aqui, velho. Só pegar uma pistola, rapaz, cara. Mas a praça é grande, caramba. Como que eu vou saber? Eu tô aqui na frente da praça, mano. De boa. Quero só o piloto, só, irmão. Só o piloto. Só dar uma bala no piloto. Pode dar uma bala no piloto. No piloto. Bolsinha vermelha. Mete o pé. O cara ali fala demais, fala demais o cara lá, irmão. E aí, como é que vai ficar? E aí, como é que a gente fica? Tá fugindo lá, pé lá. Tá lá no meio, ó. O cara fala demais, né, mano? Aí quebra, né? Vai dar um jeito disso aí. Vou dar uma colher de chá, irmão. Vou dar uma colher de chá, hein. Deixa quieto. Deixa esse cara quieto aí. Vai, vai, vai. Deixa quieto. Deixa quieto. Mano, ô, caveira. Deixa quieto, deixa quieto. Mano, eu vou dar uma colher de chá que o cara baixou ali, mano. Deixa quieto. O cara lá, o outro cara é hit-boa lá, já. Se eu pegar esse cara, se ele falar alguma merda de novo, dou uma bala. Juntou ele e quebrou ele na porrada. Ah, a gente já verificou aqui. O cara tá anunciando ali na praça ali. Tá de boa. Vou levar esse trouxa no hospital. E eu já volto aí. Esse cara vai ficar seguindo de L. Fica olhando, hein, ó. Vem logo. Sai daí logo, velho. Mano, olha esse aqui. Tá tendo briga de L, mano. Tem dois L do mesmo lugar e a gente conseguiu pousar o nosso ali no meio dos dois, ó. O outro não tem. E aí, você tá dando tiro ainda? Já, já tem tiro. Bora porra, porque a polícia tá... Pode ir, mano. Ela vai vir daqui a pouco, hein. Pipou, pipou. Mete o pé, tá, já. Quem tá tirando, quem tá tirando? Eu estourei a moto dele. Vai. Mete o pé. Vamos meter o pé que a gente tá armado, não. Deixa isso aí, tio. Tô de boa. Vou ficar só parado aqui, deixa eles passando. Tá chegando um carro das antigas aí, tipo um calhambé aqui, viu? Cuidado aí. Vai pra favela, tio. Não vai não, não vai não, que ele tá te seguindo. Não vai não. Tá seguindo, não vai não, não vai não. Não vai, não vai. Tá seguindo, não vai. A polícia seguiu, eu conto um contudo por aí. O L tá seguindo aí. Tá me seguindo muito baixo, mano. Esse cara, não sei não, hein. Dois S, dois S. Fica parado aí que ele não tiver, pô. Fica parado aí que ele não tiver aí dentro do estacionamento. Entra aí. Tô ligado, tô ligado. Mano, tem um L me seguindo, rapaziada. Tá não, tá não. Não, ele vai tentar descobrir isso a saída da favela. Não dá esse... A fuga, pô. Esse cara tá sendo perseguido pelo L, mano. Não é isso. Cara, a tática é boa. Alguém vai na garagem, pega outro carro. Ele vai deixar o carro dele parar lá dentro do estacionamento e vai entrar em outros carros. Acabou. É isso aqui que nós estamos. É isso aqui que é o plano. Aí já era. Antigo hospital aqui, ô, chapa. Tem um estacionamento interno. Eles já estão perdidos já. Já tá de noite. Já tô indo embora. Já tô indo pra direita. Já foi embora já. Fui pra favela dele já foi. Um L sobrevoando aqui, hein. É, outros caras. Deve ser. Um L sobrevoando aqui. É tu, meu. Aqui na favela é tu, Pedro. É, não roubeu. Não, 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 não. Pra roubar aqui quem quiser. Roubar um taxista, mano. Tá vendo que ele tem que te roubar. Tá vendo que ele tem que te roubar. Tá vendo que ele tem que roubar. Tá vendo que ele tem que roubar. Eu tinha que roubar um L aqui. Isso é a segurança aqui da parada, irmão? É. É o L. Só desencosta da porra da moto aí, vai. Só desencosta da moto aí. Só não encosta na moto, irmão. Tá de boa. Vocês são o que, irmão? Balabaristas. Deve ser mesmo, balabarista. Eu acho que ele gosta de brincar com as balas aí. Deve ser, deve ser. Ih, já deu um socão aí, 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 ó. Se desce na minha moto... Ué, até agora ele não fez nada ali na frente. Só tá parado. É. Cadê? Não é o balabarista, mano? É porque ele é tão rápido. Ué, ué, ué. Isso aí é dançarino, porra. Não, isso aí é dançarino, não, porra. Cobrar o caralho, porra. Ficar vendo essa porcaria aí, mano. Oxi. Você tá metendo louco, tio. Tá safe isso aí. O que que é? Como é que tá aí, de boa? Tá tranquilo, tá tranquilo. Esse carro aqui é seu? É, porra. Caralho. Cheio de carro, hein, tio. Tá que pariu, mano. Isso aqui é o que? Um I8, né? É um I8. Tá porra, velho. Que caralhinha? Que que é esse cara de preto aqui? Tá onde? Tá dando aqui, mascarado. Tá aqui todo de preto, tenizinho branco, chapéuzinho preto. Aonde? Você acabou de descer, parece que é baratonta. Tá atrás de tu. Tá atrás de tu, mula. Ninguém aqui não. Sobe aí de novo, que você vai ver. Ei, você que tá no movimento aí. Fala aí. Você não sabe ninguém que tá precisando de uma motinha boa, não? Eu tô precisando de uma moto boa. Eu tava até querendo ver, mas não tem lá naquela loja do caralho ali embaixo. Tem, pô. Tem umas motos lá, pô. Ah, tem, mas não tem uma boa que eu quero, que enche o olho, tá ligado? Ah, eu tenho uma pra vender aí, mano. Não sei se... Ué, traz aí que eu dou uma olhada, dependendo de qual for. Trazer não. Eu vou te dar a chave se você fazer o test drive, pô. Ué, então dá aí a chave, cara. E tal, ele tá na sua garagem? Não, tá na garagem da praça lá, mano. Segura aí. Hum. Aí é só apelar com aquele trouxa lá que ele passa a chave. É, vai lá, mano. Você pega lá e... Pega a moto lá. A chave tá aí já. Eu te entreguei. Tá de boa. E quanto você tá querendo a moto? Não, mano. Quero 300 mil, mano. 300? Aí tem que ser boa a moto, hein, velho. Pô, a moto tem que ser boa, vale 300 mil, hein. É, eu faço até na pedalada aí, mano, mas... Trezentão. Quer ir lá ver lá? Puta merda, mano. Vamos lá ver. Eu quero ver essa moto aí, calma aí. Caralho, 300 mil na moto, velho. Aí tá metendo louco, hein, mano. Calma aí, agora eu quero ir lá ver. Cair com o quê? Antes de comprar, mano. Com a moto. Ih, eu gostei pra gostar. Eu gostava demais desse carro, mas também que é elétrico essa porra, velho. É lógico que é elétrico. Cadê o barulho do motor, mano? Cadê o ronco, velho? Achei que tinha aquele V10 nesse carro, velho. Não, isso aqui é elétrico, pô. Ah, carro elétrico, mano. Escuta, escuta, escuta. Não tô ouvindo nada. Vou, vou. Caralho, puxei rápido, hein, mano. E carrega onde? Então, mano. Carrega na tomada, pô. Tomada, né? Pode crer, pode crer. Imagina a energia disso aqui, hein. Ó, não vai cair com a moto aí, mano. Não, cara, até ter sorte. Até boteu o capacete aqui. Trezentos mil deve ser nervosa a moto, hein. CB650F Repsol. Será que é boa? Boa. Cara, é boa, mas não é essa pintura aqui dela, não. Eu lembro dessa moto aqui com a pintura diferente, velho. Uma alaranjada, mano. Vamos ver se é nervosa essa moto, velho. Nossa, velho. Ela é pesadona, hein, mano. Vou ver na reta se ela é boa mesmo, na arrancada. Quer ver? Quer ver? É. Não é ruim não, hein. Dizentão. Caraca, doido. O bichinho é gigante, hein, velho. E essa aqui eu nunca tinha visto por aqui, não. Ó, 230. Ó. 240. E ele tá vindo atrás ali, querendo pegar nós, velho. 250. Vou frear, vou frear. Não se dá ruim. Ele não consegue seguir nós, não, hein. Cara, 150, velho. E eu nem que peça a moto, mano. Você tá metendo no louco, hein. É, na pedalada, pô. Na pedalada. Pedalada. 4 de 100 mil dá certo, pô. Quanto? 4 de 100 mil, pô. Que 4 de 100 mil? Já vai pra 400. Não, é 300, pô. Mas você falou 4 de 100 mil, pô. Não, mas então. É 4 de 100 mil, pô. Dá 300. Dá 300 é o caraca. Dá 300, dá 400, pô. Tá metendo no louco. Dá pra fazer 3 de 100. 3 de 100, hein, mano. 3 de 100, mano. 3 de 100, cara. Se quiser fazer 12 de 50. 12 de 50. Arroba o outro lugar, cara. Tá doido. Dá 300, pô. Ainda tem que equipar essa moto que ela tá com a conta toda louca aqui. Não, isso aí você cola na oficina lá, eu faço pra você, mano. Ah, essa é mecânico, né, velho? Ah, eu sou qualquer coisa, mano. Pode crer, pode crer. Vamos fazer isso aí que dá um 3 de 100 e você dá uma mexidinha na moto lá. Vamos lá, então. Vai, vamos lá, vamos lá. Aê, cara. Agora sim. Essa aí. Agora... Calma, não é o meu, não é mexe não, pô. Esse aqui não. É, caralho. Beleza. Mas o que você tá mexendo, caralho? Tem a chacalcou ali. Então, você não quer dizer aqui? É, cara. Essa daí. Ué, então, pô. Mas o que você tá mexendo na cor, pô? É outra lá. Você quer ir pra trocar, pô? Eu tô falando que essa mecânica é meio toda doida, velho. Não, pô. Você quer a melhor mecânica que tem, caralho. É assim, é assim. Cara, é daquele trouxa ali, olha. É, então. Mas aquele é trouxa, não. Aquele ali é mesmo. Entendi, entendi. Você é o melhor funcionário que a gente tem aí. Tá, isso aí você mudou a pintura. E a tunagem dos bichinhos? Então, mano. Só tem um turbo pra ela aqui, mano. Já coloquei aqui um... Um turbinho? É, exatamente. Demorou, demorou. Aí, agora sim, ó. Agora sim. Aí ficou um botão. É quanto? Duas de 50, você falou? Então, mano. É quatro de 100. Uma agora. Outro daqui 10 minutos. Outro daqui 20. Tô 30. Tá bom. É três de 100, filho. É um por mês, filho. Tem isso por mês, pô? Mas quem faz pagamento por dia, caralho? É, pô. Não tem essa não, pô. É três de 100, caralho. É todo mês, ó. Aí, comprei um motão, hein? Comprei um motão, hein? Comprei um motão, hein? Caralho, velho. Agora sim, mano. Falar que essa moto aqui tá uma paia, mano. Eu vou até trocar de roupa pra combinar com a moto, velho. Demorou, demorou. Traz isso aí, traz isso aí. Eu tô chegando aí, tô chegando aí. Se encostar na moto, vai tomar um retão. Já fica esperto já, hein? Já é, já é. É motão, já é motão, mesmo. É motão, é motão. Demorou. Não é prata, não, né? Bem robusto. É o quê? Prata? É. É prata, é prata, ela. Espera aí, espera aí, é prata. Bando de trouxa do cara. Mano, vou até botar uma roupinha pra combinar, velho. A minha avermelhada, a laranjada, tá ligado? Vai ficar igual a moto, velho. E a gente vai fazer uma paradinha nova, mano. Acho que não sei se é nesse vídeo ou no próximo. Acho que vai ser nesse aqui ainda. Pra ficar de boa. Se liga, cara, se liga aí. Ficou massa agora, velho. Combinou certinho, porra. Tem uns caras indo lá pra favela, mano. Esses caras são muito burros. Vai me denunciar daqui a pouco eu sou pego pela polícia. O cara dessa moto, velho. Eu nunca vi essa moto aqui, tá ligado, velho? Essa Rapsol, velho. O cara passou direto. Vou passar direto. Só pra aquele cara sumir, ele vai entrar lá, mano. Ué. É, ouça. Eu vou entrar pra lá frente que se dane, mano. Tem um cara que perguntou se o lugar dele tá em dia. Vem aqui, alguém no bairro. Deve tá, deve tá, deve tá, mano. Se encostar na minha moto, eu morro retão. Eu fico esperto, hein. Você não tem nenhuma que chegue perto, tiozão. Olha o tamanho dessa porra aqui, tiozão. Aí, irmão. Aqui, ó. Isso que é moto. Nessas porcaria que vocês usam aqui, bate e quebra não, irmão. Deixa eu empinar a rabada na sua garupa aí. Você vai tomar um retão se encostar na minha moto. O que é? Essa moto não pega nem 50 por hora. Pega não, pega essas motos de vocês, vamos botar na reta aí, vambora. Botar na reta aí, porra. Quem perder paga 10 mil, vambora. Vai, gente. Minha reta chama não tem. Ah, não vai não, né. Ué, ficou com medo? Ficou com medo, ué, ué, ué. A moto é lerdo, caralho. Deixa eu testar a moto de empregador de bico. Testar o caralho, se encostar na moto aqui, morre, porra. Encostar morre, vai tomar bicuda. Vai tomar bicuda. Matando o caralho, tiozão. Vamos fazer as paradas, calma, calma. Vamos pensar. Eu vou com essa moto aqui, que se dane. A parada é o seguinte. Cadê o trouxa do L? Não, vai comigo, ô caralho. Vou lá te levar pra você pegar o L. Vamos, tiozão. Eu vou cair. Isso, cai, vai, sou trouxa do caralho, vai. Bora lá buscar. Vai, 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 vai. Tá armado aí não, né? Vai, vai, também vou subir aí, pô. Vai subir o caralho, não. Tá armado aqui não. É o seguinte, o restante vai ter que levar um caminhão, um caminhão daquele que a gente usou, naquela parada de ontem. E... Pô, tem que ter... Quantos caras tem aí? Pelo menos uns dois ou três armados, hein, velho. Eu já tô aqui. Tá. Parado o seguinte, acho que é melhor quem tá armado ir direto com o L, velho. E quem não tá, vai pela terra. Faz o seguinte, cadê? Já pega um caminhãozinho, pega aí um caminhãozinho. Pega uma vanzinha atrás aí, que eu vou levar o piloto lá. Eu volto. Porque tem moto aqui, me leva na garagem ali, por favor. Onde que, onde que você pega o L? Pode ser no Maze Bank lá. Maze Bank? Onde que é isso? Eu guardar tudo? Marca aqui no GPS aqui da moto. Marquei, marquei, marquei. Tá pesado, hein, mano. Ah, tava comendo as mandioca fritas ali, mano. Tava com muito... Porra, a moto tava pegando 260, 270. Tu pesou a moto, velho. Mas é, mas é, porque na aceleração dela demora um pouquinho. Tá ligado. Aqui, ó, direito aqui. Então, sou trouxa. A parada é o seguinte, hein. Recebi informações que agora a gente consegue, tá ligado? Fazer umas paradinhas diferentes aí pra ganhar dinheiro, entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Então, pra fazer isso, a gente precisa de comprar uma semente que vende aqui, tá ligado? Que esse cara ali, ó. Já tá aberta de tal da Smoke on the Wheel ali, ó. Aí pegar lá, plantar as paradas. Exatamente, lá naquele lugar lá, novo lá. Lá naquela cidadezinha nova. Só que a gente vai ter que procurar um terreninho lá pra poder plantar, né? Qualquer lugar lá, não. Porque a terra tem que ter, tá ligado? Minhoca, tá ligado? Entendi, entendi. Pra poder renascer as paradas. Aqui a gente vai comprar as sementes, tá ligado? Aqui, ó. Aí, aí, ó. Comprar, comprar, comprar. Tem que chegar pelo menos umas 100, vai. Comprei 50 aqui. Vou botar no seu coisa lá, hein. Bora, bora, bora. Precisa comprar muito não. 50inha tá bom. Quanto? Vem, 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 vem. Vamos botar no L dele ali. Vamos botar no L dele, que isso aqui não pode ficar com nós, não, velho. Isso aqui não dá, não. Vem de ali, mas a polícia tá ligada. Se pegar a gente com essa semente aqui, já era, mano. Peguei 77 ali. Vou botar tudo aqui, vou botar tudo aqui. Deixa eu botar primeiro, calma aí. Deixa eu abrir aqui pra você. Pronto, já te botei ali, vai lá. Faz o seguinte, você vai botar essas sementes aí. Vai lá na favela, pega o restante dos idiotas lá. E vai lá pra aquela área. E fica lá no alto, sobrevoando. Não tem mais. Não, 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 não. Precisa não, só isso aí, tá bom. Tá bom. Vambora, vambora, gás. É só aquilo ali, acho que vai dar já, mano. Vambora, hein. Vai ter que plantar, tio. Vai ter que plantar. Só tem que achar o local. Você me avisa, eu sou por quem está pegando uma água. Tá. Quem não tem arma, tudo aí, já fica pronto, que eu vou passar aí e a gente já vai direto. Vambora. Tô com a arma pronta aqui, já. E quem tá armado já vai pro campo e o cara vai pousar, pegar você e já vai subir. Vambora, 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 tio. Vamos ver se corre aí, pra ver se corre. Vamos ver se corre, então. Vamos ver se corre, então. Vamos ver se corre, então. Vem. Tenta pegar, tenta pegar, vem. Tenta pegar, tenta pegar. Não vai pegar, não? Vai pegar, não? Isso não vai pegar, não. Não vai pegar, não, né? Trouxa do caralho. Não pega, não, né? Aqui não pega, não, nessa retona, caralho. E vai descer daqui a pouco, eu tô ligado aqui na frente, mano. Eu tenho que ficar esperto, daqui a pouco desce, mano. Ó, não chega nem perto. 258, tá bom, aqui. E aí, chegou não, moço? E o vinho não? Acompanhar? Essa eu tô uma moto de entregador de pista, até que não depende. É, né? Tem que frear, mano, tem que frear. Essa é uma moto de aço, mano? É, mas essa aqui não vai voado com dois na garupa. Entendi, entendi. É um atrás do outro. Por enquanto, a ilha aqui tá de boa. Tá vendo a movimentação de uns aí, eu vou só. Demorou, demorou. Agora é o seguinte. Em alguma parte dessa ilha, a gente vai conseguir plantar essa semente nova que tem aí, mano. Tem uma sementinha nova que a gente vai plantar e vai ganhar mais dinheiro, tá ligado? Porra. Essa semente já tá no helicóptero. O problema é achar o terreno. É um terreno certinho. Tem que ver um terreno onde você sabe que tem muita minhoca, tá ligado? Achou o terreno que tem minhoca. Deve ter minhoca. Aonde? Onde tem minhoca é o lugar de bicho. Você sabe o lugar que tem? Eu sei onde tem a transação aqui. Eu sei onde tem a transação. Não, mas tem que ser específico, tá ligado? Não pode ser aquela de comida. Tem que ser um lugar onde tem muita minhoca, mano. Você botar a mão, tá ligado? Entendeu, entendeu. Entendeu, né? Isso aí, tchau. Vamos botar uma rodada por lugar ali. Dá uma olhada sempre nessas pontas, tá ligado? Essas pontinhas, ruas sem saída. Vamos dar uma olhada aí. Divide aí, se divide aí, mano. Já vou virar à esquerda aqui. Vamos ver aqui. Cuidado de ser roubado, hein? Ih, aqui tem barco. Aqui não vai ter plantação, será, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, guys. É o seguinte, tem alguns lugares que dá pra plantar as paradas, tá ligado, velho? Acho que aqui não vai dar pra plantar, mano. Nesse terreno aqui, tá muito perto da água e tem muita água salgada, velho. Então aqui não dá pra plantar nada, ó. Tô vendo aqui que a terra tá muito dura. Então aqui não vai dar. Tá uma ponta tão gigante aqui, mano. Se quiser vir, tá. Tá, onde eu tô não tem porque aqui tem muita água salgada. Então, não tem como. Aqui já não dá. O lugar da plantação aí é uma boa, hein, velho? Tem que ver um local aí que dá pra plantar, vai procurando aí. Tem um lugar que dá. Tá, tô indo pra aí, tô indo pra aí. Na pontinha, tá ligado? Não sei, eu confundi. Tá vendo? Na pontinha e a parada é a mesma coisa, tá vendo? Não, tudo se liga, velho. Pode já tá no local. Dá um jeito de descer o L em algum lugar perto aí, velho. Tem que ter arma porque se os caras vêm, você pode tentar pegar nosso produto, entendeu? Tô chegando, ó. Cheguei no circulozinho aqui. Cadê tu? Ah, eu tô vendo o farol. Vem aqui no farol. Vem aqui no farol. Vem pra frente, velho. Vem pra frente, velho. Vem pra frente. Pô, eu tô aqui, mas no círculo que vocês falaram suas mudas. Não, não é no círculo, não. Ah, não. Aí não. Essa aqui não. Mas esse L desce ali, ó, se quiser. Dá carona aí, pera aí. Vou deixar a minha moto aqui. Porra, mandou ficar lá. Tem um bagulho aí também, ó. Eu não vou subir isso, mas se não, na frente também tem. Tá, vai nem. Não, aqui é vários lugares aqui, deve ser, velho. Porra, deixei minha moto lá na cara do caralho, velho. Eita, chega. Tá aí, tá aí. Tá aí. Cadê a parada, mano? Lá pra cima também tem um pouco mais, ó. Lá pra cima tem. Tem, tem. Ali pra cima também tem. Uh, pode crer, pode crer. Eu tô nessa região aqui toda, velho. Que tá cheio de minhoca. A semente tá toda dentro do helicóptero aí, mano. Traz aí, né? Faz um favor. Vambora, guys. É aqui a nossa plantação, né? Deixa eu até marcar o local. A minha também. Essa região minha moto tá bem aqui, velho. Já tem, tem radar, velho. Vem lá. Vamos trazer, né? Pô, aí não vai. Cadê o Eric? Cadê o Eric com essa semente? Vambora, guys. Vambora, guys. Vamos plantar, mano. Mano, essa parte aqui toda acho que dá pra plantar as paradas, velho. Isso tudo. Isso aqui acho que essa região toda é pra plantar. Tem que, tem que dar uma olhada, hein. Ó, aqui já dá pra plantar uma. Vou plantar uma bem aqui, ó. Vou botar aqui. Vou pegar aqui a paradinha. Vou cavar. Vou botar a sementezinha aqui. Pá, mano. Já era, tio, ó. A terra aqui é bem fértil, mano. Ó, a bichinha já vem na mudinha, ó. Já tem a mudinha ali, ó. Crescendo. Tá crescendo, mano. Tá crescendo, hein. Fica olhando aí, tio. Tá crescendo. Vamos dar uma olhada aqui. Deve ter mais lugar pra botar aqui. Aqui, aqui. Mais um. Parece que a semente não acaba, sabe? Deixa eu botar aqui, de boa. Olha que moleque burro, véi. Moleque caiu na água. E não tem como subir de novo, véi. Pulou. É, muito burro, véi. Não tem como não, véi. O que esse animal vai fazer lá, véi? Ele pulou na água, véi. Olha lá, um idiota lá, véi. O que esse idiota pulou lá, véi? Pra que ele fez isso? Caiu. Caiu. Caiu, caralho. Ninguém cai na água, senão bicho burro do caralho. Dá um sábio aí, primo. Deixa ele lá, deixa ele lá. Pega esse trouxa, não. Ele vai aprender. Deixa ele lá na ilha, lá parado. Pra cá do caralho. Guys, eles estão esperando crescer, mano. Tá crescendo as plantinhas ali, véi. O negócio é o seguinte, tem que ter policial, mano. Pra poder pegar as paradas. Tem que ter dois. Só tem um no momento, véi. Que desgrama. Tá demorando pra caralho por causa disso, véi. Você tem dois policiais, pros caralho não tem que ficar farmando, tá ligado? De madrugada. Só entra pra isso. Que que foi? Que que foi? Caiu aí, pernotei. Mô, capote. Nem vi. Não vai conseguir subir, não, véi. Já era. Vai tentar subir, ó. Não vai, não vai. Deixa esquisito, deixa esquisito. Vai tentar de novo. Deixa. Ixi, mano. Posso não, mano. Você quer morrer? Você quer morrer? Vocês ficam carregando as pessoas na facilidade, né? Parece que é idiota, porra. Cara, vai nadando até lá no começo da ilha, lá, porra. Caralho. Vai pela borda aí, véi. Você não quer tomar banho? Agora você vai tomar banho pra muito tempo, véi. Tá fácil pra ele subir. Tá fácil, tá fácil. Isso aí, vai, vai. Continua, continua, continua. Vai, 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 café. A gente acredita no... Vou jogar, vou jogar uma corda aí embaixo, aí você pega. Vou jogar uma corda aí. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Respira, calma, calma. Pega o polega. Você vai morrer assim, seu bicho burro. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, garoto. Boa, aí. Aqui é mais fácil, aí. Boa, boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Vai, vai, vai. Eu confio, aí, vai. Vou jogar esse cara lá embaixo. Pega as paradas, pega as paradas. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, vai, vai. Vambora, 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 gás. Vamos colher as paradas aqui, mano. Tem polícia agora, mano. Tem polícia. Vamos colher, vamos colher aqui, de boa. Vamos colher, não. Tranquilão, tranquilão. É, eu tô pegando aqui, mano. Tô conseguindo pegar, velho. Ó, tá de boa. Tô pegando aqui. Tô colhendo aqui as paradinhas, pô. Tô colhendo aqui, pô. Cadê? Peguei, peguei, ó. Cadê? Já peguei duas, ó. Folha. Tem que juntar bastante, mano. Dessa aqui. Cadê, cadê? Já apareceu outra aqui, né? Ah, apareceu pra plantar, não. Vou plantar agora, não. Deixa eu plantar aqui, logo. Tem que plantar, velho. A minha tá de boa, mano. Tá vindo aqui. Vocês não sabem pegar na planta, caralho. Ô, chefe, tem condição do senhor na nós aí pegar na planta, o caralho, pro gente, beleza? Eu, caralho, que eu vou, tio. Não consigo mentir louco, não, fi. Eita, pô. Fica de carona, pô. Parou, parou. Deitei, deitei, deitei. Calma, 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 calma. Ele tá só olhando, só olhando. Vazou, tá vazou. É trouxa, hein? Tá só verificando, hein? Vazou, vazou pra esquerda. Meu irmão, acho que eu conheço esses caras, hein? Vazou pra esquerda no farol. Isso é o JJ, tem um cabelinho vermelho moicano. Pera aí, deixa eu ligar pra esse. Cadê, cadê? É o seguinte. Cara, todo mundo vai me passando aqui as que tem, as que conseguiu pegar, vai. A minha tá terminando até agora, não foi nem ainda não. Vai pegando, vai passando, vai passando pra mim aqui. As folhas, vai. Folha, folha, folha. Vamos juntando aqui. Passa aí. Aí, passa aí também. Eu economizei nas sementes. Tem não? Pegou nenhuma? Pegou alguma? Tô quase encolhendo em uma. Nossa, são foda, hein? Cadê, deixa eu ver aqui, velho. Pegamos 22, mano. Eu não tenho, não. Café me mandou a mandioca puta que não dá pra colher. Caralho, 22, mano. Não é osso, hein, mano? Vocês são foda, hein? Caralho, tem que ver isso aqui na casa. Eu peguei 8, mas como é que vocês não estão conseguindo pegar, velho? Aí é foda, mano. Isso aqui eu vou fazer o seguinte, guys. É um teste, hein? Pegamos 22. Agora vamos fazer o processo de processar isso aqui. E depois vamos mandar alguém pra vender, tá ligado, velho? Não tem o que fazer, mano. Vamos fazer um teste. Vamos ver se vai valer a pena. Senão, só volta e faz isso aqui quando valer a pena, velho. Tá dando muito trabalho isso aqui já, velho. Negócio de polícia é osso. Vai ter que esperar a polícia, velho. Vamos botar as paradas no L aqui. Agora a gente vai processar o negócio, mano. Aí, guys, aí, guys. Ele tá chegando aqui. Pô, cara, idiota, mano. A gente que dá pra usar a parada, tio. Eita, porra. Caralho, mas se você passa na L seria essa maneira, hein, velho. Tá que pariu, velho. Pega os negócios aí logo. Vem, vem, vem logo, vem logo. Já deram um tiro aqui. Daqui a pouco pinta a polícia, velho. Você tá na ilha, hein? Tá, isso aqui na ilha. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Já peguei, já peguei. De boa, de boa, vou colar aí. Já tem lá. Demorou, demorou. Vamos terminar de fazer aquela parada lá. Demorou, demorou. Chega aí, chega na ilha aí. Cadê? Passa aí, passa aí. Tira a mão da minha moto, porra. Passa o negócio. Foi sem querer, irmão. Mano, quer saber? Porra, sem querer, sem querer, sem querer. Na moral, essa foi sem querer, velho. Essa foi sem querer, na real, velho. Foi muito sem querer, velho. Eu tava com vontade, mas foi sem querer. Não, não, não. Vem, não. Vai tomar outro retão. Se encostar, vai apanhar, hein. Se encostar, vai apanhar. Fica esperto, hein. Vem, 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 vem. Vou mostrar aqui a parada que ele entra aqui. Pô, eu tava com a calça, agora eu tô com o outro. É, assim mesmo, mano. Tem que tirar a roupa de ninguém e reconhecer nós, vem. Bora, guys. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer a segunda parte aqui embaixo, ó. Se liga. Se liga, irmão. Ó, a segunda parte, mano, é aqui, ó. Se liga. Sai daí. Passa um aí, passa um aí. Não, não. É 20. 20 faz uma. Ué? 20 faz um tablet, tá ligado? É o tablet que a gente vai vender aqui. Aqui é diferente, é um tablet agora. A gente vende pra pessoa o tablet e ela vai lá e... E ela que se vira, o que que ela vai fazer com o tablet, tá ligado? Seu ligado, mano. Fez isso aí, fez isso aí, só no bagulho aí, mano. Presta atenção, mano. É, eu fiz uma aqui, calma aí. Acho que eu tenho que fazer um em um mesmo, velho. Calma aí. É, mano. É, cada um vai moendo aí. Vamos moer junto aí, vamos moer junto aí, velho. Vou passar pra cada um aí. Cada um moe aí, velho. Depois no final junta a parada. Vai, 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 vai. Faz aí, faz aí, vai. Faz aí, faz aí. Se vira aí, vai, 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 vai. Vou passar aí. Então, tá bom. Aqui, ó. Essa quantidade aí. Cada um faz aí. Vai, 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 vai. Sai da frente e ir, bicho burro do cara aí. Vai tomar um tapão, vai. Já tomou um retão aí, já. Já tomou retão. Olha lá, trouxa lá. Cabelo da trouxa. Olha lá, olha lá. Bem pegando o vento, cabelo como é que ficou. Tá, essa segunda parte aqui, ela é um pouco necessária porque tem que render, tá ligado? Pra gente poder ter um ganho em cima das coisas, tá ligado? Então, para a gente juntar essa parada que a gente tem, mais... A merda da vaca. Mais... Cadê, 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 cadê? Acho que é essa vaca aqui, se eu não me engano, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vai ter que limpar a parada com a bunda da vaca aqui. Aê, calma aí, 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 ó. Tem que passar aqui, ó, tá ligado, ó. Passa aqui, ó. Isso ainda não é lá dentro não, é na parte do lado ali, ó. Tem que sujar. Para com essa porra aí, caralho. Tem que misturar aqui, ó. Aqui, ó. Tem que botar aqui no fundo. Tá vendo? Tem que ir misturando, aí. Tira a foto, sai. É só pela parte de fora aí, sem machucar a vaca aí, mano. Fala X, patrão. Exatamente. Caralho, que bagulho nojento, hein, patrão. É meio chato, tá ligado? Não é eu que vou ficar fazendo essa porra aqui, não, tá ligado? Só tô mostrando, mano. Filma aí, filma aí. Toma isso aí, ó. Toma aí, ó. Para com essa merda aí, caralho. Botou um retão, hein. Esse derrubo da macu. Vai, vai, vai fazendo aí. Devagar aí. Devagar aí com a vaca aí, mano. Passa devagar aí, caralho. É, não, mas pode passar na perna da vaca também, na perna. Na perna da vaca também tem um pouquinho. Pode passar também na perna. Parece que ninguém tá querendo a perna, não. Pode passar pra vocês no seu greenpeace. Aí, ó. Vai na perna ali, pá. Da bem que eu tô de luva, filho. Passa certinho, passa certinho, ó. Vou jogar na sua cara, hein. Rapaz, isso aqui tem que dar um milhão, hein. Foi esse tempo que a gente tá demorando pra fazer, hein. Não. Parece que você manja bem de mexer aí nessa região aí. Eu não, velho. Eu tô aprendendo aqui. O cara tá mais experiente aí. Tá aí certinho, no meio. Tá reto? Acho que o mais experiente do campo aqui é o teu. Sim, sim. Ele mama muito essas tetas aqui embaixo, ó. Você é, filho. Você sabe, filho. Você é mamador, pô. É mamador. Aqui é a casa dele, aqui, ó. A mamadeira dele ali, ó. A mamadeira dele ali embaixo, ali, ó. Tá ali. Cadê? Acabou aí, acabou? Passa tudo, passa tudo, vai. Passa, passa, passa tudo, passa tudo. Agora é a prova final, agora. A gente vai ter que voltar lá. Passa, 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 passa. Aqui, ó. Aqui é só embalar agora, ó. Pega as 20. Ó, embala tudo certinho com esse líquido aqui que você tá vendo, ó. Uma bosta de vaca. Um produtinho, tá ligado? Uma carinha, pá, verdinha. Com esse líquidozinho, vamos juntar tudinho e fazer o tablet, tá ligado? Pronto. Tablete tá pronto aqui, ó. Tablete tá pronto aqui, tá ligado? Agora é o seguinte, ó. Vou botar o tablete na mão de vocês aí. Toma aí, ó. Esse tablet aí, ó. Esse tablet aí, tá ligado? Não, não. Esse tablet aí, mano. Passei pro cara aí, já. Então, tem que ter 20 pra fazer um tablet desse aí. Depois que você fez isso aí, já era. Já não é mais com nós. A gente vai vender esse tablet. Só que a gente tem que mostrar pro cara aonde que ele vai ter que pegar o trampo. E aonde que ele vai ter que processar também, de novo. É, então. Pra virar 4. Chega aí. Último estágio. Vem. Isso aqui já não é nosso, não. Isso aqui já era. Aqui pra nós acabou, aqui. Tá aqui até nós só, mano. Tô ensinando essas mulas porque eu não vou fazer isso nunca, mano. Trabalho que isso tá dando, tio. Você tá ficando é doido, velho. E vi moto, chefe. Vem, só seguir. Sua moto explodiu. Minha moto explodiu? Cadê minha moto? O que é isso? Explodiu. Explodiu. Explodiu o caralho, mano. Vou dar 2 segundos. Tá me derrubando ainda? Isso que é doido, pô. Quer morrer? Cadê minha moto? Tá aqui. Nossa, eu derrubei minha moto, mano. Olha o que quiser com a minha moto, hein. Olha o que quiser com a minha moto. Espera que alguém conserte isso aqui. Ah. Quem foi que tava andando nela aí? Espera que a moto sempre vem. Foi eu, mas eu conserto. De boa. Olha aí. Não quero nem saber, tiozão. Foi eu que quebrei, tá ligado, guys? Eu dei uma bicuda ali. Eu quero nem saber. Vai consertar agora, tio. Não dá nada que eu sei se quebrar moto. Caralho, que trabalho que tá dando pra fazer isso aqui, guys. Vocês não estão entendendo, mano. Minha mãe do céu. Eu tenho custo no TNAE. Vai, 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 conserto. Quero ver. Você não consertou nada ainda? Calma aí, uai. Tá demorando pra caralho já, véi. Comprou? Comprou a carteira? Eu tinha um carinha aqui na favela aqui faz um certo. Então, com certo, foi direito. Eu com o carro do guys, tá ligado? E comprou a carteira aqui, ó. Deixa eu ver. Aí ele chegou aqui no bar aqui. Aí quando ele me viu em cima da casa, ele meteu o pé rapidão. Boa, boa, boa. É porque você é feio pra caralho. Chega aí, vamos embora. Deve ter que andar com o FIC, né? Pra nós ficarmos em casa. Só certo, só certo. Cadê o Elio? Cadê o Elio? Sobe o incêndio aqui, né, mano? Caralho, tanto de moto que tá vindo ali atrás, véi. Caralho, mãe. Que tanto de moto é essa? Se a polícia vir, será que ela vai querer parar mesmo, véi? Vai, claro. Acho que ela não para no stand de moto. Ei, alguém caiu aí. Alguém caiu aí. Volta, volta, volta. Minha mãe do céu. O cara é ruim até na moto, véi. Puta que pariu, véi. Você tá esperando, vô? Eu tô armada. Bicho, é ruim até na moto, véi. Vambora. Vambora, vambora. Tá, aqui a gente já tá chegando no negócio, tio. É por aqui. Calma aí, calma aí. Vai na frente. Eu acho. Deixa eu ver. Não, é ali do lado ali da esquerda. Vem cá. Cuidado de explodir as coisas aí, mano. Cuidado aí, cuidado de explodir. Nossa, cuidado com esse caminhão. Para aí, para aqui, para aqui. Aqui, aqui é a informação, tá ligado? Aqui é a informação. Você vai pegar esse tablet que a gente fez, tá ligado? Cadê o tablet? Tá com o cara aí. Você vai pegar isso, vai vender. Isso, isso, joga. Aí ele vai ter que vir aqui, ó. Pegar a informação nessa casa, ó. Aqui ele vai pegar a informação. Só ele vai conseguir. Vocês não vão pegar, não. Pegou a informação, ele vai ter que vir aqui, ó. Cadê? Vem cá. Ele vai ter que vir nessa mesa aqui, ó. E processar os tabletezinhos ali que ele comprou, tá ligado? Esse tablet vira 4. Aí ele vai pegar e vai começar a entregar essas paradas. Fiquei sabendo que ele fica ali em torno de uns 10. 10k um tabletzinho desse. Ou ele tá bem em cima? Sério? Um 10k um tablet. Esse é ele que é da gente? Mas assim, é uma grana, dá pra fazer, mano. 10k. É, tu, é, tu. Tá bom que eu tô te falando. Um tabletzinho desse é 10k, mano. É, mas ali foi desorganizado. Exatamente, exatamente. Primeira vez. Depois vai vir mais rápido, mano. Então cada tabletzinho desse aí é 10 conto, mano. 10k que eu falo, tá? Pra vender lá na favela. E aí vende mais a info, mais o quê? Mais uns 10 conto, dá 20 aí, ó. E pega esse tablet, tem que tá com alguém aí, mano. Tablete, tá ligado? E guarda na favela lá, mano. Já tem um já. Eu tô com dois negócios aqui. Pega um aqui, espera um aqui do lado aqui. Cadê, cadê? Cheguei aqui do lado aqui. Você é burro do lado? Se eu for pego pela polícia, vai ser você, tá ligado? Vambora. Eu que não quero ser pegado. Eu também quero jogar no show. E o LV lá atrás. Vamos ver. Aqui você pega rápido. Agora eu quero ver na constância, tá ligado? Na constância não vai pegar não, nas constâncias. Cadê? Cadê? Eu quero bater de frente agora, tio. Cadê? 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 Bate de frente aí agora, vai. Olha lá, bate de frente. Basta bem. Não bate, irmão. Nossa, a moto é rápida, irmão. É ruim. Mortão do caralho, tio. Não vai passar não, tio. Não vai passar não. Essa moto aqui é muito pesada. Porra, aquela moto ali é rápida, hein, velho. Essa é rápida, hein, tio. Essa é rápida, hein, tio. Essa é mais rápida que a Tiger, pelo menos, ó. Mais rápida que a Tiger, tio. Tá de boa. O café tá lá atrás, viu? Tem um cara aqui na minha frente. Foi, foi, eu ganhei. Pelo menos a minha moto é mais rápida que aquela bosta ali da Tiger. Tá safe. Mas vai disparando peso. É, que a Tiger tá quebrada. Então, isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo. O vídeo ficou meio louco aí hoje, mano. Mas deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e fui, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho